Eu não vou fazer nada 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 Eu gostaria de dedicar esse show, não só esse show Como os que a gente tem feito Durante esse mês E dos próximos dois meses ainda Ao Branco Mello Que infelizmente Não pode estar Aqui hoje com a gente Está presente em espírito Então Brancão Isso tudo aqui é pra você E aí Obrigado.